Tudo bem pessoal, semana de atualidades, semana onde nós vamos, você está vendo um modelito novo aqui, eu peço licença aí ao Cristiano, que a gente tem um padrão de todo mundo gravar com a roupinha preta, com a nossa camisa preta do Vencendo Concurso. Acontece que meu apartamento é um gelo, é um gelo e ninguém quer ficar gripado nesse frio, nem ficar correndo risco de diminuir a imunidade, então eu tomei a liberdade de colocar um jalecozinho aqui velho, para esquentar, aqui para baixo está de cirola, ninguém precisa ver, sempre estamos que nem o William Bonner aí, a gente grava da cintura para baixo, ninguém é o cirolau velho, com a meia-ona furada velha, duas meias, porque é assim que nós estamos enfrentando esse frio que fez aí nessa semana, que vai do dia 17 ao dia 24 de agosto, e é essa semana que nós vamos abordar as principais notícias, ou as notícias que a gente entende que tem mais a ver com concurso público, nem sempre a notícia que mais é polêmica, que mais ocupa a mídia, é aquela notícia que o concurso vai gostar, até porque às vezes era muito polêmico. É um filtro sim de quem tem experiência nas bancas e seleciona aquilo que entende ser mais interessante para você na prova, então cuidado, nem sempre aquilo que está lá na mídia o tempo todo é alvo do que a prova vai gostar, tem que entender que a prova vai procurar trabalhar com temas econômicos, políticos, conflitos internacionais, questão ambiental, vez por outra questões culturais, então a gente vai trazendo essas informações. Eu tenho começado sempre, até queria ter um ritmo aqui, eu sempre faço primeiro o bloco internacional e depois trago no final para as notícias nacionais, está certo? Estamos aí fazendo em média sete, oito notícias, que eu acho que é o tempo razoável de comentar bem cada uma delas, então é esse o nosso padrão aí, a única coisa que está fora do padrão é o jaleco meio cafona, mas vamos que vamos e as lâmpadazinhas no meu olho aqui, o que importa é você semanalmente estar acompanhando aí as principais notícias de atualidades, né? Lembrando que nesse frio é gostoso estudar, dá ânimo da gente ficar mais, fugir da rua, dá tempo de fugir da rua de qualquer jeito, mas fugir e ficar embaixo da coberta estudando ele sem deixar a preguiça tomar conta, né? Então vamos lá, Diogo Silva, atualidades, vamos para o primeiro slide, sem churumelas, vamos lá. Eu peguei essa notícia, essa notícia ela navegou durante toda a semana, que é a semana que vai de 17 a 24 de agosto, eu gravo sempre, quando eu falo, no final da tarde de segunda-feira. E a última notícia, já peguei hoje, inclusive, hospital alemão, diz que o opositor russo Alexei Nalvani tem sinais de envenenamento. O hospital Charité afirmou que o ativista pode ficar com sequelas no sistema nervoso. Nalvani passou mal durante um voo para Moscou, ele estava numa cidade, Homsky, lá, e teve que ter um pouso forçado na Sibéria, e esse cara é um ativista. Bom, vamos tentar contar um pouquinho dessa história desse Nalvani aí. Esse cara, ele é um ativista, ele é um advogado, tem 44 anos, e ele usa muito a internet para denunciar as corrupções que ocorrem na Rússia. Todo mundo sabe muito bem que o regime russo é um regime quase que uma ditadura, que há muitas suspeitas de fraudes eleitorais nos processos eleitorais que elegem Vladimir Putin e Medvedev, que é o seu aliado, mas Putin nem revezado mais com Medvedev, tem ele mesmo prolongado o seu mandato. E esse cara decidiu botar a boca no trombone, denunciar que existe uma elite russa corrupta, denunciar que o sistema de corrupção de eleição é corrupto, e ele já foi, desde 2013, ele já vem sendo preso sistematicamente. Inclusive tentou concorrer às eleições em 2018, foi proibido exatamente por não poder, por ter sido já preso em outras ocasiões, tá certo? Bom, esse camarada, então, vamos lá para a notícia, né? Ele tem lá o fundo de luta contra a corrupção e ele é abertamente opositor ao Putin na internet. Veja que ele tem um milhão e meio de assinantes, né? O que é muito, né? Ele rotulou a Rússia Unida de Putin como partido de vigaristas e ladrões. Bom, em 2018, um ex-oficial russo chamado Sergei Skripal, esse camarada, ele estava com a filha dele na Inglaterra, e vocês devem ter visto, e ele também foi envenenado. Os dois não morreram, mas foram envenenados, né? Porque ele teria vendido informações da Rússia. Tudo indica, então, que o governo russo tenha utilizado essa prática, né? De envenenar os seus opositores. Coisa de cinema mesmo, da Guerra Fria, né? Vamos lembrar que o Vladimir Putin era um espião russo, aí tem uma foto histórica dele, ao lado do Reagan, como se fosse um jornalista, quando na verdade ele era um espião. Enfim, esse ativista russo acabou sendo transferido para a Alemanha, e hoje o jornal alemão afirmou que a situação dele é bastante delicada, que pode até ficar com sequelas aí devido a esse suposto envenenamento. Vale a pena dizer que lá na Rússia, quando ele foi tratado, disseram que ele não tinha nenhum sinal de envenenamento. Mas na Alemanha, onde ele conseguiu ser transferido, né? Já há esse indício forte de que realmente ele foi envenenado. Vamos acompanhar aí qualquer notícia nova, né? Torcer para a saúde dessa criatura e torcer para que a Rússia e o mundo todo respire os ares da democracia. Lembrando que a última aula que a gente gravou e as manifestações continuam acontecendo na Bela Russo, esse domingo, novamente, nós tivemos agora, dia 23, a população na rua e o presidente apareceu com fuzil, com fuzil, né? Então, a coisa do lado, lá do leste europeu, e lembrando que a Rússia tem uma forte influência nesse episódio da Bela Russo, não anda muito aberta aos voos democráticos, né? A democracia parece que por ali anda bem, bem, assim, negligenciada, por assim dizer. Tá bom? Então, enfim, acompanhar essa notícia aí. Vamos torcer para a saúde desse sujeito. Próxima notícia. Vamos lá. Ah, depois eu saio daqui, tá? Steve Bannon, ex-estrategista, estrategista-chefe de Trump, é preso sobre acusação de fraude. Departamento de Justiça dos Estados Unidos afirmou em documento que Bannon cometeu fraude para levantar dinheiro para a campanha de apoio à construção de um muro entre Estados Unidos e México. O juiz de Nova York concordou com a fiança de 5 milhões de dólares, algo por volta de 25 ou quase 30 milhões de reais, né? E ele foi solto no final da tarde. Esse cara foi um dos arquitetos. Olha lá. Vou começar pelo segundo parágrafo, tá? Quem é esse Bannon, Steve Bannon? Ele é líder de um grupo chamado The Movement, que reúne conservadores de todo o mundo. Ele tentou influenciar as eleições e conseguiu ter uma certa ligação com o cara da Hungria, chama Orbán. Ele apoiou o Matteo Salviani na Itália, apoiou a Le Pen na França e tem até ligações com a família Bolsonaro no Brasil. Ele elegeu o Eduardo Bolsonaro, o representante aí desse movimento aqui na América. Não é um cara besta, olha lá. Se você olhar mais para baixo, trabalhou em Hollywood, tem 18 títulos como produtor, 9 como diretor e ele é envolvido com aquilo que é de mais conservador, né? Os supremacistas brancos, o seu discurso é racista. É um sujeito, deixa eu sair daqui, é um sujeito que se envolveu com esse Breitbart News, um canal que foi considerado racista e antissemita, né? E se diz aí como uma plataforma de direita alternativa. Bom, então esse cara não é um qualquer. O Trump diz que lamentou muito a prisão. ele acabou ficando um tempo junto com o Trump, mas logo depois o Trump o demitiu, dizendo que ele estava tendo muita influência no seu governo e realmente era um cara que arranhava a imagem do Trump. Mas eu considero essa uma das mentes perigosas do mundo contemporâneo. Independente aí de ser conservador ou não, eu acho que a pessoa pode ser conservadora, pode ser de direita e eu não vejo problema nenhum nisso. Cada um sabe, tem aí a sua liberdade de expressão. Agora, ser racista, ser supremacista branco, ser aí pensar essa coisa da migração, essa perseguição ao migrante nos Estados Unidos, isso eu acho um pouco mais grave. Eu acho que já entra na questão dos direitos humanos e direitos humanos há de se respeitar até mesmo para quem está prestando concurso, sabe que eles são cobrados em muitas provas. Então, ser conservador, desculpa, não vejo, não vejo drama nenhum. Tomar uma aguinha aqui que a gente fica muito tempo, eu fico muito tempo calado sem falar, porque eu estou em casa, né? E acaba que quando vai falar a garganta apita, né? Muito bem, então, entenda o que eu quero dizer. Acho que qualquer um pode ser, tendo até a liberdade de expressão aí, sou humanista e defendo isso até o fim. Só fico preocupado quando e tem alguns alguns arrebentos aí contrários aos direitos humanos. Para a campanha presidencial de Trump, isso não foi nada bom. Aliás, não tem sido nada bom os tempos de Trump em 2020 para pensarmos a sucessão presidencial, tá certo? Então, essa aí foi uma paulada aí que o Trump acabou recebendo, mas o cara está solto. Vamos aguardar porque ele teria desviado esse dinheiro, levantou não sei quantos milhões e pegou para comprar iate, pagar despesas pessoais naquilo que era uma causa que é discutível, a construção do muro, mas ele constrói uma ONG e se beneficia. Bom, nós vamos estar cheio de gente fazendo isso aí, né? Tem lá o padre de Goiás, agora apareceu um outro padre ontem na televisão, o padre é o curandeiro lá, o João de Deus, enfim, vem com esse discurso e depois o dinheiro acaba sendo desviado. Nós conhecemos isso aqui no Brasil em várias situações, né? Mas vamos lá para o próximo. essa é mais uma intenção minha de mostrar a você, porque eu já havia falado em sala passada, mas eu quero que você comece, quando você olha para as convenções nos Estados Unidos, a convenção republicana vem agora, em diante, né? Nós assistimos a semana que passou à convenção democrata, é mais ou menos o tom da campanha, ali ele já diz onde é que ele vai mirar o alvo dele, ele já diz em que ele está pensando em atacar, então é legal olhar a convenção para saber qual vai ser a estratégia do candidato. Já temos, de certa forma, algumas, digamos assim, alguns sinais de onde o Joe Biden vai caminhar. Vamos aguardar qual vai ser a reação do Trump, né? Em breve, ocorrendo a convenção republicana, eu volto aqui e trago o fio condutor da campanha. Olha lá, ele fala, sou aliado da luz, parece meio salvacionista, né? Que vai sair das trevas. O que ele diz? Diz que seu lado está a ciência, a democracia, a fraternidade, o respeito, né? E diz que o seu adversário é privilegiado, fica acompanhado por privilégios de 1% dos mais ricos, né? Ele vai bater na Covid-19 certeza absoluta com o número de infectados, se é só crescer nos Estados Unidos, número de mortos também, ele vai usar isso na campanha. Deve usar também, como está lá no último parágrafo, o combate ao racismo, já que, inclusive, eu vou trazer isso porque eu vi isso hoje na televisão e pela internet, um negro que recebeu sete tiros em Wisconsin, tá? Só que não tem a explicação ainda por que isso aconteceu, o que reanimou todas aquelas manifestações que já vinham ocorrendo há tempos sobre a morte do Floyd, né? Esse cara estava em estado grave, não sabemos o que aconteceu com ele ainda e nem o porquê dessa história. O que hoje deve ter visto é na internet, é terrível, o cara aparece o policial atirando nele dentro do carro. Então, o racismo é um tema forte, o meio ambiente é um tema forte. A questão da saúde pública é uma bandeira que os democratas já levantavam roubando, que nos Estados Unidos é muito caro a saúde pública e, teoricamente, o Trump não teria mexido nesse setor. Então, é por aí que vai a campanha do Biden. Eu tenho certeza que ele vai bater na tecla do racismo e da Covid, sem dúvida nenhuma. E, obviamente, que vai ter que tocar na questão da China porque existe uma pendência aí econômica com a China muito cega, que veio à tona com o governo Trump. Vamos ver como é que o Trump vai reagir. Aí eu prometo trazer para você aqui o fio condutor da campanha do Trump. E é legal, ele já está chegando perto. Nós estamos chegando em setembro, temos aí poucos meses para a campanha. De campanha a gente saber olhar o discurso, a menos que sempre a gente sabe que fatos novos ocorrem em campanhas eleitorais. Temos no Brasil o caso da facada. Então, é possível que algum fato novo ocorra, mas é legal saber já o desenho de onde cada um vai caminhar. Nas convenções democráticas, que foram convenções todas pela televisão, aconteceu um fato bem inovador. O Obama discursou e discursou pesado. Não era muito comum um presidente falar, um ex-presidente falar do atual presidente. E o Obama pegou pesado e foi bem crítico aí ao Trump. E o Trump respondeu, olha, se eu estou aqui é porque você governou. Enfim, é, vamos aguardar e acompanhar esse desenrolar. Mas aqui já tem o fio condutor. Vai falar da ciência, vai falar de racismo, vai falar, sem dúvida nenhuma, de democracia, vai falar da Covid. Não tenha dúvida disso aí. Próximo. Esse é de hoje. Eu peguei hoje, segunda-feira, dia 24. E deve ser a bomba da semana aí, porque cientistas de Hong Kong relatam o caso de reinfecção de coronavírus por linhagens diferentes. Um sujeito lá de Hong Kong contraiu o coronavírus e contraiu de novo. A diferença é que no primeiro caso ele teve os sintomas. No segundo caso ele não teve os sintomas. Lembrando só que o nome do vírus é SARS-CoV-2. Como está em azul aí no texto. Covid é o nome da doença. Cuidado para não cair nessa armadilha. O nome do vírus é SARS-CoV-2. Outro dia eu vi o cara falando. O Covid? Errado isso. É a doença Covid. O coronavírus SARS-CoV-2. Tá bom? Bom, tem essa... Então um sujeito de 33 anos de idade, foi infectado e tal e 142 dias depois da primeira infecção. Óbvio, ele não tomou a vacina. Então, isso... Mas isso é muito importante para quem está estudando a vacina, segundo a reportagem. E essa reportagem já tem algumas pessoas que têm alguns outros relatos de reinfecção. Mas nunca um estudo tão bem feito como esse de Hong Kong. A Natália Pasternak, se você tiver algum interesse em aprofundar tudo que envolve o Covid, essa senhora, ela foi no Roda Viva. Ela é bem legal, tudo que ela fala. Enfim, eu gosto muito de acompanhá-la. Não é para ter pânico. Porque, inclusive, se ele não apresentou sintomas na segunda vez, significa dizer que o corpo reagiu à primeira. Então, isso é positivo. Isso ajuda a gente a pensar naquele exército, aquele rebanho, né? Exército de rebanho. Rebanho de... Pessoas que já contraíram o vírus e que podem não contrair mais. É... Lógico, não fica desesperado. Pô, peguei, vou pegar de novo? Enfim, é um caso. Um caso não pode alertar e nem desesperar ninguém. Deve ser o assunto dessa semana. Como você começa a me ver na segunda e na terça, é legal, e acompanhando e vendo os desdobramentos dessa notícia. Por quê? Porque é a primeira vez que nós temos um caso tão bem estudado, tão bem detalhado de reinfecção. Repito, pela primeira vez a notícia dada hoje, na segunda-feira, ninguém se desesperou. Ao contrário, é algo até você pensar, olha, o cara não teve os sintomas da segunda vez. E nós sabemos que no Brasil, daí, quantas crianças, a Prefeitura de São Paulo, ela inclusive postergou a volta às aulas, porque ela fez um levantamento aí, várias crianças apresentaram o vírus, apresentaram o vírus, mas são assintomáticos. Então, a gente já sabe que há casos, muitos casos, muitos casos assintomáticos. Eu mesmo acho que já peguei essa desgraça aí, já saí e estou aqui em pé, porque a gente teve que sair algumas vezes de casa, certo e tal. Mas não é para brincadeira, não é para brincadeira, porque, enfim, a tragédia continua. Como todo mundo deve ter visto o Fantástico ontem e tal, mudando os apiados nos canais aqui, ontem apareceu uma reportagem que o Brasil nega as curvas, toda a curva do mundo, ela vai, chega um pico e desce. Brasil e Estados Unidos vão com um pico e continuam no platô. Porque, enfim, há muitas críticas a como a coisa foi tratada no Brasil aí. Sabemos, evidentemente, ninguém vai negar, que temos o drama econômico, as pessoas precisam trabalhar, é um país pobre. Mas, enfim, vamos para a frente. Bom, agora eu começo a falar de Brasil. Brasil, todo mundo deve ter acompanhado, semana passada, a Câmara mantém veto a reajuste dos servidores. Governo havia perdido no Senado, Planal teve que mobilizar aliados, teve apoio de Rodrigo Maia, novo líder, que é o sujeito aí que me fugiu o nome dele agora, daqui a pouco eu lembro, fica aí mais forte, o governo trocou o seu líder lá nas negociações. Bom, existe, só toma cuidado para você não confundir, existem dois orçamentos em 2020. Um que eles chamam de orçamento de guerra, que vai estourar 900 bilhões, 700 a 900 bilhões de reais, que é o dinheiro gasto na pandemia, e existe o orçamento oficial, que é aquele que teria um rombo de 140 bilhões de reais. É nesse que eles estão falando. Então, para conseguir que o governo desse o apoio aos estados, ficou acertado que não deveria ter aumento de funcionalismo público até o final de 2021. Então, era uma forma de evitar mais gastos, etc. Bom, o que aconteceu? O Senado derrubou isso aí. E o governo derrubou, porque foi votado, o presidente vetou, foi para o Senado, o Senado derrubou o veto e a Câmara voltou e o governo conseguiu impedir que a Câmara derrubasse o veto. Então, a Câmara voltou pela manutenção do veto. Então, até 2021, os governos estaduais, municipais, não deverão dar aumento ao funcionalismo público, como pacto de manter aí, ou chamando, as despesas e o teto para fora desse âmbito, esse não é atípico, né? Mantendo aí o teto dos gastos para demonstrar credibilidade, etc, 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 etc. Bom, enfim, foi uma vitória do governo, de seu líder e, de certa forma, eu acho que poderia aí se pensar numa outra alternativa de evitar essa briga em caso, talvez, de uma recuperação da economia, se tudo funcionasse bem e dessemos uma volta por cima em 2021, que houvesse uma brecha, porque já sabemos que policiais ganham mal, professores ganham mal, até agentes de saúde pública no Brasil sempre vão precisar de uma correção, pelo menos da inflação, pelo menos da inflação, para que não tenha perda salarial. Mas sabemos que é hora de todo mundo guardar também o devido cuidado com os gastos públicos. Enfim, isso mobilizou toda a agenda do Congresso Nacional, do Senado e do governo na semana passada. Por isso, eu trouxe aqui, tá? Então, foi mantido o veto e aí esta é a informação que nos segue aí até 2021. Para nós, que queremos aí o concurso público, aqueles que querem as carreiras policiais, já estão defasadas, né? Não é uma notícia boa, de qualquer forma, mas se a gente pensar, grande pensar em Brasil, vamos que vamos. Sexta. Essa é uma notícia bem rápida também, não vou gastar muita energia. Aconteceu uma polêmica aí, a UOL descobriu que o Ministério da Justiça teria feito um relatório que envolve quase 600 pessoas, professores e policiais, que seriam participantes de movimentos antifascistas. Seria quase que um serviço de inteligência, de pesquisar quem que é a oposição ao governo, quem que não gosta do Bolsonaro e tal. Ficou meio sombrio, porque parecia, novamente, a volta da ditadura, parecia aquela investigação, aquela coisa lá do DOPS, né? Do DOECOD, que era a caça às bruxas, quem é que é? Vamos investigar quem que é contra o governo, fazer um dossiê, mapear essas pessoas, se são funcionários públicos ou não. Bom, o fato é que ficou dito pelo não dito. O ministro da Justiça disse que não existe nada disso, né? A rede Sustentabilidade entrou no Supremo pedindo a suspensão desse relatório. E o Supremo votou por 9 a 1, alegando que não pode, de jeito nenhum, produzir relatórios sobre vida pessoal e escolhas políticas dos cidadãos. É aquela história, nós nunca vamos saber se teve esse relatório, se não teve. Eu, pra mim, acho que sempre tem, em termos de inteligência, que qualquer governo faz levantamentos, né? O que acontece é que nesse aí vazou. Alguém contou que existia esse relatório, entregou, né? E se existe tal documento, é perigoso, porque voltamos àqueles velhos tempos sombrinhos de investigações. O Supremo, como a corte máxima do Brasil e que ameniza os poderes, votou por 9 a 1 para que isso não exista. Não acho que vai deixar de existir. Francamente, acho que todo e qualquer governo faz sim, como todo e qualquer partido político faz sim, sua investigação, né? Agora, tem que ser sigiloso. Acho que o que faltou aí foi um pouco de macetezinho pra esconder a coisa. Faça, guarde a informação, não deixe vazar, porque, infelizmente, se vazou é crime, como o próprio Supremo definiu. Tá? Então, não pode ocorrer esse tipo de investigação promovida pelo Estado. Última notícia, e é mais uma... Não é nem uma notícia, é... Não dá pra encerrar esse bloco sem falar daquilo que chocou todos nós. Foi essa semana o caso da menina de 10 anos, que, enfim, todo mundo sabe que foi estuprada pelo tio e acabou passando pelo procedimento de aborto, né? Com autorização judicial, lembrando que quais são os casos que podem, autorização judicial, quando é colocada a vida da mãe em risco, em casos de estupro e em casos mais recentes de anencefra. Muito debate. Não é aqui entrar nesse debate, mas é, eu quero levantar alguns números. O Brasil registra seis abortos por dia entre... em meninas de 10 e 14 anos estupradas. Mas, veja, este é o registro oficial. A cada... quatro horas... a cada hora... quatro meninas de até 13 anos são estupradas no país. Olha o dado. A cada... a cada hora... a cada hora... quatro meninas são estupradas no Brasil. Se ela vai chegar ao fato do aborto ou não, ou se ela vai chegar e conseguir praticar esse aborto, é outra discussão, né? No caso aí, o Hospital do Espírito Santo disse que não tinha condições de fazer e foi transferido para Pernambuco. Aqui tem os números. Depois você dá um print. Eu vou até sair daqui, ó. E vou ler para você alguns números, ó. Não estou preocupado com a briga ideológica. Não vamos entrar nesse mérito. Só quero saber os casos. Bom, vamos lá. Bom, o aborto foi realizado para... desde os seis anos. Embora o caso tenha enviado fundo de briga ideológica, em esse novo inédito, seis internações envolvem, no Brasil, que crianças a serem estupradas, né? Esses casos envolvem procedimentos feitos num hospital, internação após abortos espontâneos ou realizados em casa, por exemplo. Se esse número parece alto, para quem não acompanha o assunto, ele é pequeno, perde a quantidade de estupros de crianças e adolescentes que ocorrem no Brasil a cada hora. Quatro meninas são estupradas. Só em 2020 foram ao menos 642 internações. O país registra uma média anual de 26 mil partes de mães cuidadas de 10 e 14 anos. Desde 2008 foram registrados quase 32 mil abortos envolvendo garotos nessa faixa etária. Quando você pega na faixa etária que envolve negros ainda, na parte, é maior ainda do que as brancas. Os números só deixam a gente assustar. Um debate que parece que passou meio desapercebido, e que se você entrar no podcast do G1, tem o pessoal do Pérola Baito, Baito aqui é um hospital famoso aqui em São Paulo, que cuida muito bem disso e tal. Muitos especialistas dizendo o seguinte, se você, se a menina chega num hospital e fala, eu vou praticar o aborto, quero praticar o aborto porque eu sofri um estupro, etc. Não há necessidade de autorização judicial. E ainda no Brasil, ocorre isso. alguns hospitais exigem uma autorização judicial, coisa que pode demorar um tempo e passar do tempo que possa ser feito o aborto. Há muita desinformação sobre esse assunto ainda no Brasil. E, infelizmente, há violência contra essas meninas, principalmente na região norte do Brasil, onde se tem mais estupros e menos abortos legalizados. é o que os estudos revelam. Não se trata de ser a favor ou contra. A lei brasileira já estabelece alguns casos, como já falei, onde o aborto é permitido. E aí não tem o que discutir. E é muito louco isso, porque essa lei de 1940, só o Anencefalo que entrou depois. Então, é só para a gente lembrar que o caso dessa menina, que Deus dê força, Deus, Buda, Krishna, todos os deuses, dêem força para essa menina e para todas as meninas. Ela só, mais um exemplo, de um drama social, cultural, patrimonialista, machista, patriarcal da nossa estrutura de sociedade colonial que ainda permanece, onde a mulher e as meninas são tratadas ou no aborto ou, muitas vezes, muitas vezes, na prostituição. E os meninos, negros, na sua maioria, são aqueles que mais morrem também nos tiroteios dos morros cariocas e das grandes periferias do Brasil. Se a menina vai para a prostituição e sofre estupro, o menino negro, na sua maioria, é aquele que mais sofre da morte violenta. Um caos, um país que pensa ser um país no futuro. Não pode jogar essa sujeira embaixo do tapete. É um drama, temos que fugir da briga ideológica e entender quais são as razões sociais que produzem essa tragédia, tragédia que comoveu o país inteiro aí, nessa semana que passou. Vou mostrar lá os interesses, vídeos que eu sempre acho fundamental para você acessar, de toda semana eu termino dizendo, a quantidade de vídeo produzido é um negócio absurdo. Se você não está entrando ainda, entra lá porque é muita coisa. Boa semana para você, tomara que esse frio passe logo para a gente esquentar um pouco os tambores aí, Ave Maria, aqui no meu apartamento é um frio da porra. Forte abraço, fiquem com Deus, boa semana e vamos que vamos, que agosto está acabando. e vamos lá.